Notícia boa! Demos posse hoje a 39 servidores da saúde, entre 73 que foram recém-nomeados. Entre esses, 23 novos médicos, 16 médicos da especialidade de clínica médica, também 6 médicos de família e de comunidade, e com isso esperamos ir melhorando o atendimento à população de Brasília. Mas em breve, teremos mais novidades.